Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Remato à Conversa. Eu sou Ana Regina Ramos e hoje vamos ter aqui mais uma edição acerca do... Aliás, a primeira edição sobre esta nova época do campeonato e comigo já vou ter aqui o Eduardo Carvalho. Estamos em direto a partir do Instagram e também do Facebook. No Facebook já temos aqui o Eduardo Carvalho, aqui no Instagram vamos adicioná-lo aqui ao nosso direto para que possamos então contar com os comentários dele, como habitual. Ora, só momentaneamente vamos aqui aguardar. Olá Eduardo, agora sim. Olá Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, quem nos segue através das redes sociais e em especial a todos os que são apaixonados por futebol acima de todas as polémicas. Agora, hoje como disse, vamos aqui iniciar os nossos comentários acerca do início da época, 2020-2021, ainda aqui com algumas... Podemos dizer aqui um bocadinho com a sombra aqui do novo coronavírus, porque obrigou obviamente aqui de alguns jogos e já vamos falar acerca disso. Mas, em primeiro lugar, queria só referir aqui que esta semana arrancou a primeira liga com o Flamalicão Benfica e também a vitória de Guimarães e de Lenenses. E eu começava exatamente por te perguntar como é que achas que foi este arranque destas equipas minhotas, uma vez que nós aqui no programa abordamos maioritariamente as equipas da região norte. Sim, foi um arranque relativamente ao Flamalicão, um arranque esperado, não relativamente ao resultado volumoso que acabou por acontecer no final do jogo. Este 5 a 1, com que os Flamalicenses foram derrotados em casa, frente aos encarnados, foi um resultado pesado, mas era de esperar que houvesse muitas dificuldades. Para uma turma que é praticamente nova, nós abordámos nas últimas semanas o mercado de transferências das várias equipas e o Flamalicão foi das equipas que sofreu uma maior razia em termos de saída dos jogadores. Neste jogo, apenas 2 jogadores, 3 jogadores da época passada que eram habituais titulares, se mantiveram no 11, sendo que um deles nem sempre não era de forma, não era um totalista na equipa, nem sempre tinha essa condição de titular que era Gustavo Assunção, mas um jogador muito importante para a equipa. Depois Richielli e Tony Martínez, esses sim, eram habituais titulares, portanto, com tantas mudanças, independentemente do potencial dos vários jogadores que foram contratados, era de esperar muitas dificuldades. E apesar do nome das equipas, face ao que foi a época passada e até ao resultado da última época, nos mostrar que pudesse ser uma partida muito equilibrada, a verdade é que acabou por acontecer o óbvio em termos de diferença, diferença de qualidade atual nos plantéis e o Benfica ganhou naturalmente esse jogo. Veremos agora como o Famalicão conseguirá reagrupar-se e passar à continuidade do seu treinador e desta ideia de jogo muito atrativa, construir novamente uma grande equipa e uma equipa que deixe raízes para as próximas épocas e que não seja uma equipa de uma época só. Relativamente à vitória de Guimarães Belenenses, foi um jogo praticamente de sentido único, em que os Guimarães tiveram toda a superioridade neste jogo, mas que não foram eficazes. Também para isso muito contribuiu várias mudanças no 11 em relação à época passada, apesar de não ter sofrido uma razia tão grande como o Famalicão, há também muitas alterações, pelo menos neste primeiro 11. E para começar logo pelo eixo defensivo, um setor nevralgico do terreno, em que Guimarães apresenta dois jovens e realmente ressentiu-se naquele pontapé de canto em que Cafufete acaba por marcar com a barriga, um golo algo caricato e que foi um pouco um golo acima do que foi o jogo, sente-se também que Tiago Mendes precisará de mais algum tempo para pegar na equipa de uma forma consistente, implementar as suas ideias de uma forma consistente, porque não só vários jogadores são jovens e novos na equipa, como o próprio treinador, um treinador com ainda pouca experiência neste nível. Veremos o que é que o Vitória poderá fazer, sendo certo que tem aqui jogadores muito interessantes, Ricardo Quaresma entrou no decorrer do jogo, mas não conseguiu, e era natural que não conseguisse, alterar o rumo dos acontecimentos, porque é um jogador que teve poucas sessões de treino antes do jogo, vinha de dois meses de paragem total em termos de treinos coletivos com a equipa, e por isso seria sempre difícil fazer muito melhor. Veremos agora na próxima jornada como é que estas equipas respondem a estes resultados, sendo que o Famalicão se deslocará ao terreno deste adversário do Vitória, e será a vez de agora deste outro clube minhoto enfrentar o golenenses, um jogo fora, portanto uma equipa que está motivada por ter tido esta vitória surpreendente, um dos resultados mais surpreendentes da primeira ronda, e isso poderá funcionar como mais um fator acrescido de pressão para o Famalicão. Relativamente ao Vitória de Guimarães, falaremos mais à frente, porque tem um dos jogos mais interessantes da jornada 2, e falaremos por isso um pouco mais à frente. Muito bem. Ora, e eu queria também saber aqui a tua opinião acerca do jogo que houve no sábado, e que se calhar tu acharás que foi um dos jogos mais emocionantes até agora, o Nacional Boa Vista, e queria aqui lembrar que na última edição que nós falámos sobre o mercado de transferências do Boa Vista, tu ressaltaste aqui um aspecto acerca das mudanças que aconteceram no Boa Vista, e até falaste um bocadinho no aspecto de surpresa, e também na apresentação dele no campeonato deste clube, e portanto eu queria aqui que tu nos dissesses aquilo que tu achas, se achas que vai-se confirmar novamente este aspecto de surpresa dos achadrezados no campeonato, agora numa nova época e também numa nova fase, também que todos vivemos. É uma equipa com, também ela, e estamos aqui a abordar curiosamente, três das equipas que foram das que mais mudaram nesta época, mas é um facto que o Boa Vista tem aqui contratações verdadeiramente surpreendentes, e que já tínhamos referido essas mesmas contratações nas últimas, aliás, mesmo na última edição do nosso programa, e neste jogo provou, não que vá ser uma verdadeira surpresa neste campeonato, em termos de lugar na tabela classificativa, porque isso ainda é muito incerto, estamos numa fase muito maior na área da época, mas em termos de proposta de jogo, não tenho qualquer dúvida que o Vasco-Ciabra traz algo completamente diferente àquilo que os achadrezados vinham evidenciando nas últimas épocas, um futebol muito ofensivo, tração à frente, há aqui muito maior preocupação em criar oportunidades para finalizar, do que em fechar os caminhos para a sua própria baliza, e o facto de visitar uma equipa tradicionalmente difícil para todos, como é o caso do Nacional, ainda por cima um campo que estava em más condições para a prática da modalidade, revelou que o Boa Vista, ao visitar esta equipa e não optar por uma postura expectante, revelou que será sem dúvida uma forma de jogar muito mais interessante, muito mais atrativa até para os próprios adeptos, que veremos se poderão ou não regressar aos estádios nos próximos tempos, mas mesmo quem vê em casa, no fundo para a própria promoção do nosso campeonato, acho muito importante que surjam mais equipas, como o Boa Vista parece estar a querer ser, e já não há grandes dúvidas que o conseguirá fazer nesta época, e como na época passada vimos o Famalicão surpreender tudo e todos com a sua ideia, com a sua filosofia de jogo. Há aqui jogadores mesmo muito interessantes, e tínhamos falado sobre o Angel Gomes, e sem dúvida é um jogador que marca aqui a diferença no Boa Vista. Tínhamos também um Rádio Garcia a confirmar que não é apenas um reforço com nome sonante, mas é um jogador que fisicamente está muito bem, aparenta estar com um peso a superar as expectativas, dada a sua idade, e poderá ser realmente um jogador muito importante, um tampão neste meio campo dos achatresados. Quanto ao resto, ainda há aqui algumas incertezas, sobretudo no setor defensivo, há aqui alguns jogadores que ainda não estão sólidos, Alejandro Gomes revelou aqui algumas debilidades defensivas neste jogo, aproveitadas pelo Nacional, sobretudo por Brian Riascos, que esteve em grande neste jogo, para acabar por equilibrar a contenda, tendo em conta que o Boa Vista adotou esta postura ofensiva, mas acabou por comprometer um pouco a nível defensivo. Portanto, foi tudo isto somado, acabou por dar neste empate, que foi por ser justo, sem dúvida, mas que só surpreendeu para quem não vê o jogo. Ok. Eduardo, já agora também perguntava, até em relação aos restantes jogos, sendo que houve aqui algumas mudanças, devido a alguns casos confirmados de infectados em alguns clubes, houve aqui algumas alterações de planos, mas, no geral, o que é que te pareceu a prestação das restantes equipas? Relativamente aos restantes jogos, como é para as dizer, é que o Moreirense volta a entrar bem, volta a entrar da forma que saiu no campeonato passado, muito bem, uma equipa que, apesar dos resultados da pré-época, mostrou que vale pouco estes testes, em termos de resultado final, interessa em mais a preparação da equipa, os treinadores aproveitam para fazer experiências nessa altura da época, e acabam por prejudicar, de alguma forma, o resultado, em prol de algumas dinâmicas que são importantes de estar nessa fase da época, mas o Moreirense esteve, entrou à altura daquilo que vinha revelando na época passada, logo aos dois minutos, Fábio Abreu mostrou o que vinha, e adiantou os cónicos no marcador, e esse momento foi muito importante, porque foi o máximo goleador da equipa na época passada, e porque volta a mostrar que poderá fazer igual ou ainda melhor que na época passada, e é eventualmente o principal ativo do Moreirense para este campeonato, veremos se se mantém, quando fechar o defeso, se se mantém na equipa, Pedro Nuno acabou por fazer depois o 2-0, já na segunda parte, e confirmar a vitória do Moreirense, que bateu um Farense que era uma incógnita, porque vem da segunda liga, alguns reforços, e que poderia tornar-se um adversário perigoso, se o Moreirense não concretizasse estas ocasiões em golo, em fases importantes do jogo, em fases embrionais da primeira e da segunda parte. Por isso, uma expectativa de ver o Moreirense, pelo menos, a fazer um campeonato tão tranquilo como na época passada, depois daquilo que se viu neste jogo. Ontem, vimos um Tondela Rioave, que deu impacto, foi um jogo também praticamente dominado, a 100% pelo Rioave. Houve uma fase inicial em que o Tondela entrou com vigor, e que poderia mesmo ter avolumado o resultado, e tornar mais difícil a tarefa do Rioave, o Tondela que marcou logo aos 9 minutos, por Ricardo Alves, mas o Rioave teve dificuldade em controlar esse ímpeto inicial do Tondela, e foi uma fase difícil, esses primeiros minutos, mas depois o Rioave apoderou-se do jogo, dominou completamente, e teve dificuldades em superar uma linha defensiva muito recuada dos beirões, até que um reforço que me promete muito, vindo do Manchester City, Ryotaro Meshino, o japonês que mostrou muita destreza no lance do empate, já nos descontos da segunda parte, evitou aqui a derrota para os vilacondenses, e foi muito importante, porque o Rioave tem um confronto, um encontro a contar para a Europa, para o apuramento para a Liga Europa, entrar com outro moral para um jogo que vai ser muito, muito difícil na meia da semana. Hoje, pouco antes do nosso programa, houve um portimonense, uma recepção de portimonense ao Passo de Ferreira, foi um jogo que deu empate, duas das equipas que lutaram pela manutenção até às últimas jornadas do campeonato, o Passo de Ferreira que fez uma excelente ponta final da época, o próprio portimonense até certo ponto também reatou depois da paragem competitiva pela pandemia, também reatou muito bem essa ponta final, mas depois acabou por perder algum gás e se levou a que fosse matematicamente promovida à segunda liga, depois por questões administrativas acabou por se manter face à descida do Vitória de Setúbal e agora entra numa nova época com renovadas esperanças, voltar a ser a equipa estável que em outras épocas vinha demonstrando, acabou por ser aqui um jogo que deu um resultado de equilíbrio, um empate que acaba por ser melhor para o Passo de Ferreira do que para o Portimonense mas duas equipas com elevada qualidade técnica e que espero que se espera pelo menos que não sejam que não tenham que lutar até à última pela manutenção as que são equipas com potencial para mais do que isso agora esse potencial quando não é confirmado muitas vezes acontecem surpresas e as equipas que são mais evoluídas do ponto de vista técnico do ponto de vista do plantel acabam por se verem situações complicadas quando não fazem acompanhar essa qualidade num nível competitivo elevado e portanto foram estes os três jogos que terminaram a jornada o meio houve um futebol com o Porto Sporting de Braga e esse para mim foi o jogo da jornada não o mais emotivo porque esse foi sem dúvida como referiste o Nacional Boa Vista mas o Futebol do Porto Braga tinha todos os condimentos para ser um grande jogo duas equipas que lutam o Futebol do Porto de uma forma histórica pelo título o Sporting de Braga que tem esse desejo de ser campeão a breve três e revelou pela forma como entrou no jogo que é uma equipa que pensa como uma equipa grande prova cada vez mais estar a dar passos no sentido de se tornar sustentavelmente uma equipa candidata uma equipa que luta por títulos de forma consistente e com Carlos Carvalhal provou que não era só conversa afiada o que o treinador dizia que iria lutar por todos os jogos em todos os jogos pela vitória não só em termos de resultado mas pela postura pela abordagem que ia fazer durante o jogo e foi sem dúvida um jogo que o Sporting de Braga acabou por capitalizar uma entrada ineficaz do Toco do Porto depois do bolo os dragões estiveram algo intranquilos e tiveram dificuldade em pegar no jogo da mesma maneira que haviam conseguido no início mas a verdade é que em poucos minutos mesmo perto do que ir do campo da primeira parte o grupo dá a volta ao marcador primeiro num lance num excelente cruzamento de Alex Teles bem finalizado por Sérgio Oliveira até então algo apático no jogo depois na sequência de uma grande penalidade cometida por Raul Silva e convertida por Alex Teles mais uma vez o lateral goleador a ser decisivo ele que viria a concluir o resultado a selar este resultado com um 3-1 também de penalti na sequência de um lance de ganho por Taremi que mostra que sem dúvida é um jogador para ser titular neste Futebol Clube do Porto um jogador com uma classe superior a outros avançados particularmente a Moçamarega e que teria sem dúvida lugar em grande parte dos jogos como titular no Futebol Clube do Porto por isso duas equipas que começaram fortes em termos exibicionais equipas personalizadas tecnicamente ainda há aqui ajustes e é normal que as equipas comecem ainda pouco fluídas com um entrosamento ainda não muito grande entre os jogadores umas equipas que mostram que terão épocas fortes a lutar pelos lugares cimeiros e eventualmente pelo título veremos se o Braga confirma essa essa candidatura e se torna realmente um verdadeiro um verdadeiro um verdadeiro um verdadeiro um verdadeiro desafiante por esse título que pertence aos dragões e começaram da melhor forma este campeonato dos Luís de Brancos Ok Eduardo agora vamos passar àquela parte que tínhamos sempre nos nossos programas que era a parte dos destaques da jornada e neste caso eu queria perguntar-te relativamente ao remato de Trivela e o remato ao ângulo quais é que são os teus destaques nesta primeira jornada e antes que passes à tua resposta deixe-me só aqui dizer eu penso que estamos com alguns problemas na transmissão no Facebook do direto no Facebook no entanto eu não sei muito bem qual é que é a razão dessa dessa transmissão estar a parar e a continuar mas aviso que podem depois aceder mais tarde ao vídeo completo desta emissão e sem falhas agora sim Eduardo podes passar aqui aos teus destaques começando ou pelo remato de Trivela ou pelo teu remato ao ângulo desta jornada eu gostaria como primeiro destaque será o meu remato de Trivela salientar uma situação estranha que se passou esta semana relativamente a uma iniciativa muito interessante do Vitória de Guimarães de face à impossibilidade de ter público nas bancadas fazer possibilitar alguns adeptos ter estar na tribuna presidencial e ver o jogo nessa zona dessa zona das bancadas digamos assim uma zona delimitada uma zona diferente que proporciona aqui uma algo completamente inédito adeptos inefectíveis da equipa e essa foi uma iniciativa salutar na minha opinião foi votada pela VGS e portanto não foi possível concretizar essa iniciativa do Vitória algo que não se compreende porque quando se alega que a impossibilidade de haver público nos estádios é pelo comportamento pela forma como muitas pessoas não se conseguem controlar nos festejos na sua forma de assistir aos encontros de futebol e colocámos as pessoas numa situação em que têm que estar com uma postura completamente diferente uma postura hordeira pela zona onde se encontram e também é vetada essa situação quer me parecer que o futebol está estranhamente a ser posto a um nível completamente diferente de outros espetáculos que têm sido bem sucedidos que se têm realizado com sucesso aparentemente e por isso acho muito estranho essa medida da EGS houve também no caso a impossibilidade do Gil Vicente visitar o terreno do Sporting e da Alvalade seria um jogo entre duas equipas que têm muitos casos de Covid nos seus plantéis mas que também cumprem a priori o que o regulamento diz portanto o mínimo de atletas disponíveis em cada um desses plantéis estava assegurado por isso não entendo como é que não foi possível realizar este jogo como também outros dois na segunda liga sendo que na segunda liga houve mesmo um caso de caricato de o jogo ter sido ter sido vetado o jogo ainda de manhã e os clubes só terem tido conhecimento ou pelo menos o clube organizador só ter tido conhecimento 10 minutos do jogo a se iniciar portanto aqui eu não sou de todo especialista entendido na matéria em termos de saúde mas parece-me que os procedimentos que se estão a tomar criam muitas dúvidas em termos de coerência em termos de compreensão por parte das pessoas há situações que acabam por serem de senso comum seguir uma linha racional ou não portanto acho que há muito a melhorar aqui na postura da DGS do governo das entidades que no fundo têm poder de decisão nesta matéria até porque a Liga aparentemente tem uma opinião contrária uma postura contrária relativamente a estas entidades por isso não referi a Liga de clubes para esta situação porque aparentemente está partilha da opinião que eu partilho ou eu é que partilho da opinião da Liga de clubes e veremos como é que tudo acontecerá nas próximas jornadas sendo certo que esta não me parece a melhor forma de combater esta fase difícil que atravessamos e o teu remato ao ângulo relativamente ao meu outro saco remato ao ângulo nós tivemos nas últimas horas conhecimento que há a possibilidade de uma forma algo surpreendente não é? face a tudo o que aconteceu nesta primeira jornada de o público regressar aos estádios já em breve isso seria sem dúvida de salutar mas naturalmente se isso acontecer tem que ser tomadas determinadas medidas que limitem a forma como o público deve estar nos estádios como também acontece noutros espetáculos como falámos há pouco por isso acho que isso é sem dúvida possível porque se há aglomerados se se podem aglomerar pessoas o máximo de 10 pessoas em outras situações também poderá acontecer isso mesmo nos estádios e desde que se cumpram os sancionamentos e as restantes medidas de segurança parece-me perfeitamente plausível e executível esta medida e de salutar em termos desportivos Muito bem e agora passámos ao remato final regressámos também com o remato final e queria por isso saber qual é que é o teu remato final desta jornada O meu remato final tem a ver com o Rio Ave que antes deste compromisso para a primeira liga teve um jogo europeu na Bósnia e conseguiu vencer o Borac mesmo ao cair do pano com dois golos de rajada foi uma vitória importante para os comandados de Mário Silva ele que já tem um passado apesar de curto um passado muito positivo em termos de provas europeias ele que levou o Futebol Clube Porto à vitória na Youth League há duas épocas por isso é algo que há muita expectativa em termos internacionais para o que será este Rio Ave na Liga Europa mas terá aqui um adversário esta semana muito difícil o Besiktas da Turquia que é claramente favorito até porque joga em casa ou seja o Rio Ave mais uma vez como visitante e é algo acaba por ser algo pouco algum azar para os ilacondenses na forma como tem que fazer dois jogos nessa condição e de alguma forma constitui um handicap grande para uma equipa que não está habituada a estas andanças mas uma vitória em Istambul constituiria um feito que ficaria sem dúvida na história do clube e que geraria uma motivação extra para esta época não só em termos internacionais como também a título nacional que o Rio Ave perdeu o treinador e dois de seus principais jogadores estar em Mino Santos mas que ano após ano acaba por se reerguer fazer sempre boas contratações parece-me que ainda faltam aqui alguns jogadores para este Rio Ave se tornar ainda mais competitivo ainda mais qualitativo mas uma equipa interessante e esperemos que consiga seguir em frente nesta em mais uma em mais uma eliminatória que será só uma mão por isso boa sorte para o Rio Ave Muito bem e agora também em jeito de mensagem eu queria que tu deixasses aqui umas palavras aqui uma vez que estamos a iniciar esta é a primeira jornada estamos a iniciar uma nova época e também uma nova fase depois desta paragem de tanto tempo e que obrigou a uma retoma mais tarde do final da última época e também se quiseres também deixar também umas palavras acerca daquilo que tu achas que vai acontecer agora nas próximas jornadas nomeadamente nesta que já se segue esta semana que agora começa eu como mensagem aquilo que faça a situação que atravessamos desejo é que consigamos de uma vez por todas ultrapassar esta fase muito muito delicada não só em termos desportivos mas em termos da vida pessoal de todos isto afeta todas as áreas de atividade e está a tornar a economia numa situação cada vez mais difícil é importante não prolongar mais esta fase e que todos aprendamos com os bons exemplos soube-se este fim de semana que na Suécia conseguiu-se estabilizar e até creio que reduzir de uma forma progressiva o número de casos de casos de Covid-19 e por isso há que aprender com os bons exemplos não adotar medidas que acabam por ser inócuas e de uma forma consistente e integrada ultrapassar esta situação porque acho que é a única forma de o fazer de nada valendo uns seguirem a rigor o que deve ser feito se depois outros se acabam por se colocar de fora dessa posição de defesa que devemos adotar mas também há que ter algum espírito crítico face ao clima que de alguma forma nos estão a colocar e por isso há que ter aqui um jogo de cintura muito grande porque não há uma situação fácil e também não há uma postura óbvia a ter por parte de cada um dos intervenientes inclusivamente a nível de futebol e por isso a minha esperança é que esta situação se vá mitigando aos poucos até de uma vez por todas deixar de ter esta influência profunda que tem tido e como se tem visto inclusivamente no adiamento de jogos relativamente relativamente a outra questão que me colocaste no lançamento genérico da próxima jornada eu gostaria de destacar só também para ser breve dois jogos dois confrontos de equipas da zona norte o Rio Ave Vitória de Guimarães que será um confronto que vem para os vilacondenses logo a seguir a uma a uma eliminatória europeia como há pouco falamos para os vitorianos será na sequência de uma derrota inesperada por isso duas equipas que entrarão neste jogo com algum algum handicap de uma forma ou de outra ou por motivos diferentes acabaram por entrar dessa forma mas um jogo que se espera bem jogado por duas equipas que querem jogar bom futebol e não só não só lutar por um bom resultado e no dia no dia anterior teremos para mim o jogo da jornada porque acaba por ser um derby é um derby portuense o Boa Vista Futebol Clube do Porto e é um derby que este ano vem com um atrativo especial de um Boa Vista que quer voltar a ser o Boa Vistão que foi no passado já falámos inclusivamente nesta edição em algumas surpresas em termos de construção de plantel que o Boa Vista trouxe para esta época e essa proposta de jogo de Vasco que se abre que é de salutar e um jogo que vem num início de campeonato muito complicado para o Futebol Clube do Porto depois de receber o Sporting de Braga foi uma equipa e há pouco não referi isso uma equipa que venceu os três jogos que teve com os dragões na época passada o Clube do Porto conseguiu vencer esse jogo tem agora esta visita ao estádio do Boa Vista que se sente ver que já de si costuma ser difícil e que se sente ver ainda mais difícil em termos de jogo jogado e quando o início de época é tão complicado em termos de jogos pelo menos na teoria acaba por ter os dois lados da mesma moeda quando uma equipa entra mal a época pode começar a descambar não por uma derrota mas por uma sequência de derrotas e quando digo derrotas posso dizer também más exibições mas quando uma equipa consegue tendo um ciclo de jogos difícil sair por cima sair vitoriosa acaba por dar aqui um constituir um dinamo muito grande para essa mesma equipa e isso é o que o Clube do Porto procura nesta visita ao terreno do Boa Vista um jogo que tem vários condimentos de interesse e um derby portuguense para não perder neste fim de semana Muito bem Eduardo fica aqui o convite para os nossos ouvintes seguirem os próximos jogos nomeadamente das equipas da região norte que é a zona que nós abrangemos resta-me dizer que podem depois aceder a esta edição num vídeo mais completo e sem falhas uma vez que estamos a ter alguns problemas na transmissão pelo Facebook podem aceder mais tarde amanhã no nosso canal do Youtube e também no nosso site iremos partilhar nas redes sociais e também podem aceder às edições anteriores sempre quando quiserem quer no nosso site em jornalreferência.pt quer também aqui no Instagram e no Facebook onde estamos em direto agora e voltamos numa próxima edição para trazer-vos mais comentários acerca da jornada e como o campeonato está a decorrer numa fase tão atípica como é que vivemos atualmente podem também seguir notícias sobre o desporto e outros assuntos sempre ligados à região norte no nosso site em jornalreferência.pt e nós voltamos numa próxima edição obrigada Eduardo pela tua participação também até à próxima edição tchau